Oi gente, bom dia. Amanhecendo aqui no centro de São Paulo, caindo uma garoinha fina, mas um pouquinho mais quente do que ontem, hein? Mínima de 10, máxima de 18 graus. E segundo a previsão do tempo, não chove em São Paulo. E daqui a pouquinho, tempo e temperatura para todas as regiões do Brasil, aqui no Bom Dia Nossa Rádio. Em São Paulo, 94.1. Muito bem, vamos aos trabalhos. O que mudou da sua juventude até agora é a nossa pergunta de hoje do Bom Dia Nossa Rádio. Vamos ver. Você acha que mudou a educação, por exemplo, das crianças? Antigamente a educação das crianças era de um jeito, hoje é diferente. Está muita tecnologia, as crianças não se falam mais, não brincam mais, né? Antigamente as crianças brincavam mais, as pessoas conversavam mais. No final da tarde, se encontravam na rua. Hoje não mais, as pessoas mandam um WhatsApp, uma mensagem via rede social e está tudo certo. Enfim, o que mudou da sua juventude até agora?